Diz-se que mulher moderna não sabe fazer uma bainha numa calça ou até mesmo fazer sua própria roupa. Saber fazer, eu sei. Mas tem aquelas que não sabem ou que preferem levar direto para a costureira. Eu não sei, mais ou menos. Certo mesmo é que muitas mulheres estão procurando os ateliês para aprender a atividade. Eliana não sabia nem pregar um botão, por isso procurou o curso de corte e costura. Nem fazer bainha, nadinha. Aí depois é que eu vi, porque eu estou com um negocinho de fazer roupa com cachorrinho, então eu vim aprender. Em casa tem duas máquinas, só que eu nunca tinha mexido. Esse é o primeiro dia de aula de Marilda. Ela que já tinha noção de corte e costura, decidiu aprofundar os conhecimentos. Eu gosto de costurar em casa, eu tenho filho, eu prefiro costurar. Porque às vezes a gente vai comprar roupa, ou é transparente, ou é muito curta, muito decote, e eu já não gosto. Então eu tenho essa ideia de costurar. Mais é para mim mesmo, família. De acordo com a professora do curso, foi-se o tempo em que corte e costura era simplesmente atributos de dona de casa. Hoje as mulheres querem mesmo é criar suas roupas, ou abrir seu próprio negócio. Aqui as mulheres eram mãe, esposa, e costuravam para a família. Agora hoje mudou, porque hoje elas estão saindo para o mercado, para trabalhar em confecção, para montar seu próprio negócio. E tem muitas também que vêm aqui para aprender para costurar para elas mesmas. E o mais interessante nisso é o interesse pela costura, coisa que foi se perdendo ao longo do tempo. Hoje o que as mulheres querem mesmo é produzir peças exclusivas e customizadas. Hoje elas ganham o mercado, lançam marcas e modelos próprios. E quem pensa que costurar é coisa simples está completamente enganado. Eu acho assim, tem gente que tem o dom, e quem tem o dom pega rápido. Esse curso meu aqui, o corte e costura, é três meses. Eu tenho aluna aqui, e ela faz, até a Alice, eu posso testar o nome dela, ela faz medicina e justiça de fora. Ela fez o curso aqui comigo em dois meses, entendeu? Então tem umas que pega mais rápido, mais difícil. Eu acho que mais é o dom, aquela vontade. Dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, referentes a 2011, mostram que o setor tem 30 mil empresas em atividade. Juntas, elas geram 8 milhões de empregos diretos e indiretos, e faturaram 60 milhões de reais no ano passado. Esse montante correspondeu a 3% do produto interno bruto do país no período. Se depender de Aline, ela vai aumentar ainda mais essa estatística. Eu tenho vontade de abrir um ateliê, aprofundar o meu conhecimento na moda, fazer uma faculdade de moda, e abrir uma confecção para mim. Se hoje muitas mulheres se divertem ao entrar numa loja, imagina a sensação de confeccionar sua própria roupa. Eu, como não gosto de decote, nem muito curto, então fica um pouco difícil, porque ultimamente a gente tem visto muito tecido transparente, muito decote, então já a gente costurando, acho que a gente já pode procurar uma coisa de acordo, né? A gente se sente orgulhosa da gente mesmo. As meninas ficam aqui ontem mesmo, tinha um trabalho até na UF, e ela terminou de fazer uma camisa dela, e hoje ela foi trabalhar com a camisa. Ela queria ir vestir e já ir trabalhar. Então ela fica muito contente quando ela termina de fazer essa roupa, e foi eu que fiz. Música 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 Legenda Adriana Zanotto